Salve, salve, família Fertistati! Estamos de volta com Muppies! Outras aventuras! Vamos tentar pegar essas moedas aí. Eu ia pegar aqueles esquilos ali. Não sei o que quero. O balão aqui não ajudou. Igual o Zeppelin do Malvadeza. O senhor Malvadeza. Kuntz? Nuts? É, eu acho que é Kuntz, não me engano. E a voz do Alpha. Vixi! Nossa. Nossa. Pronto. Aqui a gente vai testar o poder da bengalada. Se não me engano, a gente vai usar sempre o X para bloquear esses cachorros aqui. Saco. Pegou. Boa, pegou bem. Você tem que fazer isso várias vezes. Não, Russell. Ai! Caramba. Mas vai ter que pegar saúde, hein? É, eu vou. Estou pegando saúde aqui, ó. Aqui, ó. Foi balão! Foi balão! Foi balão! Não deu. Não deu tempo de chegar. Caramba! Estou pegando! Essa parte aqui, eu tinha esquecido como era difícil. Ei, o que? Você não pode escapar! Ah, eu consegui pôr balão no outro? O que que eu fiz? Ou ele caiu? Às vezes ele cai, né? Vai ter caído. É, ela tem que pegar saúde, senão você vai morrer. Tem que pular na saúde. Boa! Não façam isso com cãezinhos na vida real. Vamos pegar saúde. Isso aqui é um videogame. Não. Deixa eu falar. É. Opa! Essa... Opa! Essa foi a batalha fácil. Agora é que vem a crenca. Mano, vai cair coisa com nós aqui? É, eu acho que... Então eu tenho que... Ah, é isso. Tinha que ter puxado. E agora o Russell, que é um escoteiro, vai se equilibrar na beiradinha. Verdade. E aí você me resgata ali na beirada. Vou dar um salve pro Edu e pro Miguel que estão adorando. Ah, é. O JP Games pediu. JP Games. Também. Se eu não me engano, o Thiago pediu também um salve. Salve pra você, Thiago. Realmente, você acerta demais. É. O que tá muito legal. E eu vou. O vento! Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Ó, o esquilo é bom, hein? Ah, que pena. Nossa, o esquilo ajuda pra caramba. Então. Tá te estranhar os cachorros. Ele é excelente pra isso. E aí, ó, o Kevin tá preso lá na casa. É, ó. A gente vai ter trabalho pra resgatar o Kevin de lá. Pera aí. A gente nem tá olhando os artefatos. A gente não tem que ensinar, né? É, bom, vamos. Vamos caprichar. Ô, nossa. Ô, foi mal. Não era pra ter acertado só a melancia. Ô, meu Deus! Obrigada. Daqui a pouco eu vou me acusar de gordofobia aqui. Gorda é a senhora sua mãe, tá? Olha aí, ó. Mamatilha. Mamatilha não dá sossego. Agora são três que a gente vai ter que enfrentar. Três. Tem que tomar muito... Isso, ó. Tem que prestar muita atenção na posição deles. E na saúde. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Não, vem não. Que dei um pedo! Pronto, Rufa. Um deu pra colocar balão. Nossa! Nossa! Tem um senhor de idade estendido no chão. Acertei. Ouch. Cuidado com a saúde aí. Corre rápido, ou eu não vou divertir. O Alfa não tá aqui, hein? Não. Isso aqui é só aquecimento. Uh! Boa! Aqui, ó. Pronto, balãozinho pra você, balãozinho pra você. Saúde! Maravilha! Maravilha! Oi! Onde você acha que você está indo? Como eles ousam desafiar o mestre. Como eles ousam desafiar o mestre. Como eles ousam desafiar o mestre. Essa risada é uma das risadas provocativas que você pode usar de vez em quando. O Dug é muito forte do que a sua. O Dug é muito forte do que a sua. Olha o Dug. Ele vai provocando. Opa! Vai Dug! Ele tá se sentindo em alguma coisa. É, você consegue controlar o Dug. Se você mudar, apertar o RB, aliás, no controle do Xbox, ele consegue pegar alguns ossos. Vai em todos esses buraquinhos aí. Não. Não. Esse aqui já não dá pra cavar. O que ele falou? Aqui, ó. Tô apertando o X. Tem certeza? Pelo menos eu apertei. Agora surgiu esse monte de inseto aí. Deixa eu ver aqui se eu não tem nada. Vou botar aí. Será que é item? Ah, não, não. Aí tem o caminho, ó. Não, não tem. Porque às vezes tem os artefatos, as lembranças da Elen, né? É você. Vamos ver a todos. Passa bem gala. Seguiu. Em frente. Espera aí. Deixa eu ver se não. Seguiu. Seguiu. Você tem o seu objetivo. Eu preciso chegar a frente. Puxo... Espere de outra. Que coisa é isso. Ah! Seguiu. Abre isso. Eu vou pular. E acho que você é que me arremessa Pera aí que a gente fez algo Ai caramba Será que você pula nesse carro? Acho que é Ops Ou não Ai E agora eu pulo em você Ah beleza Atenção Pronto Sou escoteiro rapaz Me respeita Uau Isso Cuidado Essas são as plantas que comem É Acho que a gente vai ter que acabar atraindo alguns cães para elas depois O que é aquilo ali? É um artefato de ouro? Você não consegue vir para cá não? Deixa eu ver Conseguiu? Pera aí Você consegue pegar pulando aqui? Será que você pegou? Não Lá no meio Ah é aquele lá É um moedão É um moedão É um artefato É um artefato mesmo Tenta pegar Sr. Fredericks Pegou 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 De nada Perfeito Perfeito É um moedão O que você vai fazer aí? É um moedão É um moedão Talvez se eu pular daqui Se eu pular dessa pedra para cá Talvez fique mais fácil aqui Não, não, não Não, não Acho que aqui a gente Tinha coisa para lá atrás não? Ixi, pera aí E agora eu não consigo voltar? Não consigo Não sei Não tinha coisa para subir não? Não, não, não Tá certo Vamos embora aqui para o Vai dar uma de Tarzan Ui! Nossa Rapaz Ah Você tá Tô Tô Aventureiro Tô Aventureiro Tô Aventureiro Muito bom Muito bom Aventa aqui a quantidade de saúde Né? Provavelmente vai ter alguma briga aí E ó, nem pega mais Aí ó Claro Ai Ó Ó Ó Ó Ó O esquilo aí? Para distrair Então qualquer Já vai ganhar um balão Uhu Ô Ô Ô Ta apertando o botão X movendo certinho? Aê, ó Os cachorros não são malvados assim Na vida real É só aqui than Porque eles... Eles nem são malvados Ta seguindo as ordem do mestre Estamos sendo controlados Eu achei que eu tava de frente ou não tava? Sobraram dois aí, ó. Vamo lá, vamo lá. Stop! Eu quero! Você não pode escapar! Quanto mais distância, mais fácil fica de bloquear. Eu te amo agora. Agora você está fora! Ó, esse aqui nem precisou. Ó, o balão dele. Meu Deus! Onde você pensa que vai? Voa, voa! Ai meu Deus! Ainda não! Só o Doug quer balãozinho. Pronto. Vai todo mundo ganhar um passeio grátis de balão. Eu acho que é melhor você vir por aqui primeiro. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Daniel, tu dá isso. Tá vendo? Hum, mala! Não, eu prefiro o Cica. Lavar. Agora a gente derruba. É, agora a gente derruba aqui, ó. Caiu. Agora deixa eu lembrar como a gente derruba. Eu caí. Eu caí. Ah, então peraí que eu vou descer. Eu caí. Eu caí aqui, ó. Pronto. Por que você tá fazendo assim? Eu achei que era porque ele tomou uma tampa. Ah, não, não. Você só empurra ela. Pronto. Aí você plantou os passarinhos. O caminho tá livre. Parece que nós vamos ficar frutados. Pelo menos a água não é tão alta. Meu caminho está livre. Leandro, tem que prestar atenção. Continua a ir. Não, não, não. Não, não. Não, não. Nossa. Acho que aqui tem correnteza. É correnteza, é correnteza ali, ó. Olha a cachorrada. É, a cachorrada reunida. Olha. Olha o Luder que veio te ajudar. Ele ajuda o Sr. Fredrickson a atravessar. Esqueci o nome do bicho. É, cuidado com essas arraias. Elas são eletrificadas. vejam a clima do céu. Bom, é isso. Olha agora. Aí tem a cama. É. Agora o alguém está zoando por perto da epoca. Zepelin atrás da gente, ele não desiste, esse senhor Hans aí, o Kunt. Eles são para a saúde. Você faz isso comigo, viu? Não sei o que é hoje. É um maluco. Vem aqui, vem aqui. Deve ter todos, né? Aqui ó, aqui ó. Oi, estou subindo. Não é possível, tem que ter alguma coisa. Olha ele, está sentindo o cachorro. Olha lá, e aqui ó. Ele está acabando. Não, mas ele ia ter um buraco aqui, Daniel. Aqui ó. Ah, o cachorro passa por aqui. Nossa, gente, ele grima. Vocês estão vendo? Vixe! Aqui ele vai ter que pular. Ou ele vai ter que cavar. Espera aí, o cachorro. Tem coisa para cavar. É lógico. Só que eu não sei qual buraco. Ah, esse aqui ó. O cachorro já fica mais livre. Ele consegue... Não tem mais nada aí não? Não, não. Tem certeza? Não, porque quando ele termina de cavar, ó. Eu aperto o botão e nem aparece. Esse aqui tá. Tá. Vamos ver a escadaria. Aqui. Bastante escada para subir. Ajuda. escada. Vai. Mais escada. Ajuda a escoteira aqui. Isso. E mais escada. Acho que é mais escada aqui, né? É. Olha quantos insetos vermelhos eles estão aqui. Ah! 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 Não sei se eu não me engano é chamado de coxonilha, né? Usava para fazer corante. Uma ponte! Escorregadinha. Ah, essa parte aqui escorrega mesmo. Ó! 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 Kevin. A Kevin. A Kevin. A Kevin. Quando ele foi dar o nome, o Russell não sabia. Não sabia. Cuidado com essa ponte ali. Por enquanto é o Kevin, eles não sabem. É. Olha a cachorrada que chegou. Oh meu Deus. Agora a gente tem que sair correndo que nem uns loucos. Aí cada um vem no cantinho da ponte e vai destarrachá-lo. Ah não, é só você. Vai, outro lado. É nó de escoteiro, gente. Isso aí só com treinamento pra poder desatar. Ufa. A gente tava lascado. E agora vem uma batalha de respeito. essa é a de aquecimento. Vem aqui e a gente pula. Olha que eles vieram. Eles vêm carregados. Vem, 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 vem. Ae. Tô bem, mano. Agora quem me derrubou foi ele. Agora quem me derrubou foi ele. Eu quero encontrar algo. Pronto. Não foi. Mas eu não consigo usar a parte de sorteio bem. Deixa eu ver se eu consigo. Eu quero sair daqui. Agora eles vão nos preocupar. O que você está esperando? Essa coisa está funcionando? Nós temos um... Você não tem nada. Vamos para o balãozinho. Beleza. Agora que vem o problema. Vamos recuperar a saúde aqui. Vai vir... Vamos guardar essa saúde pra quando vierem os... Agora vai vir a matira inteira, gente. E não pode morrer. Porque se morrer volta tudo. Olha aí, ó. Olha o chefe. Um caiu. 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 De onde você está. Estouhando de sorte. Estou incompléndido. Todos que estão assistindo. Esperá ter um novo contigo. Espero estarmos com ecofim do gente. Estou preocupante. A cachorra será a nossa. Ah não tem defeito. Eu sou trezeiro. A gente me passa se é assim. Pobres! Agora você está nosso! Ei, ei, ei... Eu, que... você não pode... É melhor se eu tivesse conseguido entrar para o buraco, mas não deu! Eu quero encontrar algo! Uau, uau, carinho! Você já teve! Eu sou um bom homem! Uau, uau! Ai... Uau, uau, uau! Que chato! Isso, mandei o alfa para o buraco. Um, dois, vamos lá! Esse foi... Estou tão mal! Sim, você está nosso agora! Não! O bicho está farejando... Ei! Onde você está indo? Essa coisa está funcionando? Ufa! Gente do céu! Que difícil que é isso aqui! Olha aí! Você ganhou a insígnia da reciclagem! Nossos heróis sobreviveram... Nossos heróis sobreviveram... Outros perigos! Olha aí! Carl e Russell setem um novo curso para a ação! Parece que nossos aventureiros... ... têm, de vez em vez em vez... ... um encontro com o perigo! Com o perigo! Com o perigo! Incrível! Olha aí! Tudo completinho! Que beleza! Parabéns! Todos os artefatos! É! Todos os artefatos! Todos os artefatos! A lembrança! É que na realidade a gente foi obrigado a gravar esse vídeo de novo! Ele deu palma e deu a ação! É! E por isso ele acaba acumulando! Quando você não consegue completar a fase... É que nem no Lego! Nos jogos do Lego! Você sempre tem a possibilidade de voltar e pegar aquilo que você não pegou da primeira vez! Exato! Foi isso que a gente fez agora! Exatamente! Acho que deu certo! E aí, gostaram? Eu gostei! Eu também gostei! Se vocês gostaram, deixe aquela curtidinha! Comente! Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito! Compartilhe o vídeo! Adicione os favoritos! Deixe aquele abração para vocês e até o próximo vídeo de UP! Altas Aventuras! É isso aí galera! Tchau!